Ovo Rai do Ben, Timur Lourosai, Hacroo que bem me roto, feri que não catua xira, No, hacoa que me roto, Jovens feto não manem xira. Depois de ti na lima, E agora está meia ciclo ida na be, E tabou-lo ciclo eleitoral, Tuir, e tem a Constituição. Roto-roto, hatena onakata, Ia, Loron sanul recencia fulam março maine, Se ia eleições presidenciais, Ode povo belegile presidente da república, Ba periúdo dois mil e vinte e dois, To dois mil e vinte e sete. Roto-roto, Rona no ateno na mós catec, E agora um ronulo recintolo, Fulano janeiro, Foi em Liubá, Partido senderte, Halau tuir nini a estatuto, Halau conferência nacional, Ode foe poeitome, Ba doutor José Ramos Horta, Núder candidato, Ba presidente da república. Bele russo, Tançama, Partido senderte, Hili candidato, E o senhor José Ramos Horta, Tambá, E temer rain, Timur, Lourosai, Noite nem estado, Erreteli, Precisa tebes figura ida, Nabe bele, Hakoto tiha crise, Constitucional, Nabe acontece, Roussiquedas, 2017, To, Tinan e Doné, 2022, E temer estado, Erreteli, Nia, Airing hat, Laukutona, Nobexig, Atutoar, Nomono. Airing hat, Ane, Sanhutu, Tomós, Hatene, Maca, Presidente da república, Parlamento nacional, Governo, No, Tribunais. Tançama, Haudenu, Né, Tamba iha, Violação, Nabe, Contínua, Bebeik, Bahia, Itania, Constituição, Presidente da república, Atual, Né, Luholo, Maca, Preside, Assembleia Constituinte, Iha, 2001, Ato elabora no aprova Constituição RDTL. Iha, Nini a tomada de posse, Luholo, Letuir, Saida, Maxir, Hakere, Katak, Jura, Apovo, Ato cumpri, Nohalo, Emruto cumpri Constituição, Noleis. Juramento, Né, Ato do Catec, Constituição, Noleis, Iha, Emma, Roto, Roto, Nieleteng, Asliu, Emma, Roto, Roto. Maluxira, Mai, Bé, Iha, Nini a mandato, Tinan Lima, Nebe, Ato, Roto, O, Né, Luholo, Samati, A Constituição, Nebe, Itabolo, Nudar, Itania, Lei, Ina, Iha, Nini a mandato, Luholo, Hatudo, Catec, Nia, O, Cira, Roto, Nabe, Cairo, Com, Maktur, Iha, Le, Neleteng, Tamba, Luholo, Samati, A Constituição, Violações, Selu, Nabe, Moço, Ihe, Neto, Estado, De Direito Democrático, Nelaran, Sai, Hanessan, Rahalok, Normalona. Roti, Permite, Parlamento, Bela, Viola, Nenia, Regimento, Rássic, Atorrada, O Poder, Não, Permite, Governo, Inconstitucional, Lida, Bele, Lau, Ho, Aitonka, Partido, Selu, Nian, Roti, Sira, Ramutu, Mac, Viola, Leis, Nostraga, Tia, Sistemas, Rússia, Financeiro, Ba, Governação, Nian, Nbe, Nek, Sob, Dadao, Povo, Dobem, Timur, Loroçai, Tamba, Crise, Institucional, Botne, Timor-Leste, Timor-Leste, Na Imagem, E o Mundo Internacional, Muno, No Foer, Tijonan, E o Funularan, Timoruan, Lio, Rihum, Atos, Rua, Mag, Fo, Sirene, Vida, Ba, O Kunan, Sire, Fo, Am, Ba, Mate, Rua, Mere, Bó, Tida, Mere, Katak, E a Independência, Nihalara, Estado de Direito Democrático, Mag, Teng, Forte, Rodihareba, Desenvolvimento, Nação Unia, No, Radia, Povo, Nihalores, Saida, Maquita Haré, E a Tina, Lima, Nihalara, Presidente da República, Nebel, A Independente, Tambacar, Na Fata, Encargo, Presidente, E a Nihal Partido, Nihal, Buka, Satisfaz, Deit, Interesses, Nihal Partido, Nihal, Itamos, Bela Haré, Moço, Parlamento, Ilegal, Ida, A To Defende, Sirene, A Partidos, Nih Interesses, Rodihusik, Governo, Inconstitucional, Belkar, O Kung, Itamos, Haré, Governo, Ida, Na Bem, Incompetente, Tebes, Ho Hanu Inde, Tato Hatama, Sirene, A Partido, Nihal, Mesmo, La Hatene, Boatida, No, La Halabotida, Povo, Doven, Timur, Lorasai, Tambané, Itamos, Haré, Justiça, Acesa, Antia, Rusi, Nini, Responsabilidade, Atubolo, Atenção, Catecilia, Coanaba, Violações, Ba Constituição, Nova Leis, Nibé, Halau, Hela, Tamba, Anu Inde, Tbele, Continua, E, Sirene, A posição, Ode, Favorece, Partidos, Nibé, Sirha, Cruba, Nune, Loury, Tenei, Estado, De Direito Democrático, Mono Barreco, Povo, Dobin, Timur, Lorasai, Roubou, Sirene Roto, Macapouvo, Precisa, Ema, Ida, Figura, Internacional, Ida, Nebeia, Conhecimento, Conobá, Estado, De Direito Democrático, E a experiência, Conobá, Competências, Nibé, Cabba, Instituição, Ida, Ida, Estado, União, Rodi, Nune, Tuir, Competência, Constitucional, Nibéia, Nieretang, Bele, Asegura, Bom, Funcionamento, Ida, Instituições, Democráticas, Roto, 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 Povo, Precisa, Tebes, Ema, Ida, Figura, Internacional, Ida, Nebeia, Capacidade, Dune, Nebeia, Bele, Ato, Ducate, Niaia, Integridade, Política, Nó, Importante, Liu, Niaia, Responsabilidade, Moral, Nó, Constitucional, Ato, Rapara, Te, A Crise, Bote, Nebeia, Moço, E a Nação, Néia, Rudi, Rameitim, Filafale, Estado de Direito Democrático, Figura, Nebeia, Belehalau Knar, Núder Presidente da República de Timor-Leste e a período 2002-2022-2027, Maka, Maka, Doutor José Ramos Horta. Maita, Ruto, Fofier, Bar, Doutor José Ramos Horta, Rude, Saia Garante, Baia Estabilidade, No Desenvolvimento e a Itania Nação Lara. Vota, Barramos Horta, Vota, Número 14, E a 19 de Março.